Contemplando aqui a praia de Itamaracá, alô você, Maru vivendo no mundo, verão 2021 Coisa linda a praia de Itamaracá aqui ó, só pra você relaxar, você que tá em casa relaxa aí ó, com o som do vento e do mar O que é isso? Alô você, Maru vivendo no mundo Estamos aqui em Itamaracá Verão 2020 Você vai ver no canal Vários vídeos que eu fiz Na viagem que eu fiz a Petrolina Dois Juazeiros E aqui está contemplando o mar E aí E aí E aí E aí E aí